E tem muitas outras pessoas que também estão virando referência nas áreas em que elas atuam aqui no Brasil. E a área que eu estou falando é o humor. O humor é muito importante para você fugir da crise. E essas pessoas estão conseguindo, pelo menos, afugentar a crise do humor brasileiro, trazendo um novo sangue, trazendo um novo oxigênio para esta área tão importante e que sempre foi muito firme e muito rica no nosso país. Olha só, nós juntamos um time da pesada para falar sobre este movimento. Eu não vou nem falar quem são, eu vou simplesmente apresentar a matéria. Pode rodar, Zé Antônio. A comédia está vivendo um momento legal no Brasil, eu acho, por causa da crise da própria comédia. Eu acho que rolou uma crise de criatividade, de formato, as coisas estavam se repetindo muito. E aí, como depois de toda a crise, você tem um momento de subida. Então a gente precisou se renovar, ter criatividade para fazer um humor novo. Ter um amigo, amigo é tão bom quando é rico. Participe também da campanha Ajude um Bilionário. E eu acho que a nova geração estava precisando dessa renovação. E a outra geração, que é a minha, estava também querendo se renovar. Tem muitos comediantes jovens que criam o próprio texto, improvisam. Eu tenho voz de travesti, mas eu sou mulher. Cada comediante tem que apresentar o seu material, o seu texto, sem copiar piada de internet, piada de português, sem fazer nada disso. Assim, o que você quer que eu faça no seu cabelo, hein, Ben? Dá pra tirar esse corte no clima, viu? O humor aliado à realidade, assim, uma coisa mais factual, como é o que o CQC faz. Então rolou uma politização do humor. Sabe o que é isso? É que nem quando aconteceu no Pará, quando a Dilma Rousseff foi pra lá, o povo ficou gritando, Vilma, Vilma. A gente começou em 2000, exatamente, alguma coisa, fazendo teatro. A gente sempre gostou de fazer teatro. E aí, começamos a colocar os vídeos no YouTube, a coisa começou a dar muito certo e a gente começou a ter muita visibilidade com esse espetáculo de improviso. Sei lá, você tem uma banana? Isso é algum tipo de pegadinha? A internet, o YouTube, acabou jogando todo esse pessoal na visibilidade. Assim, todo mundo agora é conhecido, porque você tem o YouTube. Claro que, obviamente, se peneira. Minha filha, você veio comprar banana no shopping? Aqui não é o Banana Shopping? Você não sabe ler? Ai, esqueci meus óculos. Nos próximos cinco anos, a gente vai ter muitas surpresas no humor. Quais vão ser? Não sei. Espero que isso dure um tempão e não seja uma onda, não. Estamos aqui torcendo pra isso. Se não vai o pulo. Ah!